Boa noite a todos, gostaria de agradecer a todos que votaram no nosso jornal, porque a gente sabe que tínhamos grandes competidores. É um produto novo do SBT, tem poucos anos aí comparando com outros jornais que estavam concorrendo com a gente. É um orgulho muito grande para toda a equipe do SBT aqui no Rio Grande do Sul, e também queria dedicar um prêmio aqui para o Danilo, que é o nosso gerente de jornalismo, as meninas que trabalham junto no jornal e toda a equipe, e também a Jennifer Igolo, que está de férias, e eu então estou representando ela aí no comando do SBT nesses próximos 20 dias. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns à toda a equipe do SBT Rio Grande, melhor programa de televisão do ano.